Eles entraram nessa casa, mas era tudo uma ilusão, o mestre e seu aprendiz estavam atrás de uma poderosa feiticeira, conhecida como Rainha do Gelo, e todo aquele local era uma ilusão criada por ela, o aprendiz ao ver ela vai atrás, porém é congelado, mas seu mestre sabia que, ele não era palio pra feiticeira, o mestre estava ali para aprisioná-la, pois a feiticeira, pois ela estava iludindo os humanos com seu encantado, porém ela era arrogante e logo partiu para cima do mestre, transformando-a em pétalas de rosa, mas ela tinha uma arma mágica e poderosa, o mestre bloqueia seu ataque, mas no entanto ela abre uma cratera enorme no gelo, mas o mestre era também poderoso e usa sua habilidade e seu poder para aprisionar a feiticeira mais poderosa da época, ao prendê-la o encanto dela é quebrado e seu aprendiz é descongelado, ele chega no templo sagrado para deixar a feiticeira aprisionada de rosa, junto com os demônios também, não muito longe dali, viviam duas irmãs lindas, mas tinha o rosto de humanas, mas o corpo de serpente, porém naquela tarde homens subiam a colina, mas as irmãs serpentes ficavam ali apenas observando, essa cobra resolve brincar com o camponês, dando um belo susto nele, mas ele acaba caindo na água e sua irmã vendo aquilo não gostou nadinha e se transformou numa humana para salvá-lo, para ajudar o camponês, ela sopra ar em sua boca, fazendo ele respirar, mas ao acordar o camponês fala para seus amigos que uma garota o salvo, mas ninguém conseguiu acreditar na sua história, a serpente branca deu a energia vital para o camponês e por isso foi salvo, aquela serpente não parava de pensar no camponês, até os animais foram perguntar o que ela tinha, então ela resolve ir atrás daquele camponês, mas era dia de festival na aldeia, o aprendiz percebe em sua bússola que há algum demônio naquele lugar e fala para ela tomar cuidado, mal sabendo ele que ela é uma serpente mágica, ela fala para ele que nem todo ser mágico é mau, parece que ela gostou do aprendiz, enquanto isso a serpente branca esperava pelo camponês, enquanto a serpente verde o procurasse, logo ela encontra o camponês, ela fala para ele que sua irmã estava o esperando, mas nada que que ela falasse iria convencer ele, então ela decide usar seus poderes, para empurrar o barco até o templo, onde sua irmã se encontrava à espera do camponês, ao chegar perto dela ele dá meia volta, mas para chamar sua atenção ela quebra toda escada, então ele veio correndo de costas e senta no colo dela, ela muito feliz de ele dar um abraço, mas ele se recusa e levanta, mas não tinha como ele sair dali e no entanto ele teria que ficar conversando com ela, mas ele fala para ela que amava outra pessoa e que ele era muito pobre, e a mulher que ele amava era uma moça que salvou a vida dele, então ela fica feliz e o joga no rio para fazer ele lembrar do beijo que eles deram, então ele descobre que era ela o amor de sua vida, enquanto isso sua irmã ajudou o aprendiz a achar o demônio morcego que estava dentro de um barco, então ele usa suas habilidades de mine e destrói todos aqueles morcegos, só ainda havia uma criatura que acaba puxando seu pé e lhe dá uma mordida, ele pede ajuda e o mestre rapidamente vai atrás para pegar a criatura, a criatura sai debaixo da água e seu mestre o pega pelo rabo e o demônio morcego o levou para as profundezas de uma caverna, mas o mestre ate rapidamente destruindo a criatura e a joga dentro da larva de um vulcão, no dia seguinte o mestre volta para o tempo e todas as crianças ficaram felizes por ver seu mestre, o aprendiz do mestre começa a passar por uma grande transformação após ser mordido, mas por estar feio ele até tentou passar a corda em seu pescoço, mas a serpente verde o encontrou e o fez desistir dessa loucura, ele fala para ela que seu maior medo por ser caçador de monstro era se tornar um também, a serpente então se abre com ele e conta que também é um demônio do clã da serpente, ele acaba ficando assustado, mas ela resolve ajudá-lo ensinando a ser um monstro também, já a serpente branca estava em lua de mel, pois se casou com o simples camponês, no entanto ele tinha que trabalhar ajudar pessoas que ali estavam doentes, mas o mestre disse que elas estavam infectadas pelo mal, e a cura sem magia seria impossível, porém o camponês queria ajudar aquelas pessoas a qualquer custo, na esperança de ajudar seu amor, ela sopra energia vital na sopa dele, mas o mestre finamente encontrou os monstros que sugava a energia vital dos humanos, elas se transformaram em raposas para tentar escapar pela floresta, mas ali ficaram encurraladas pelo seu mestre, mas elas se esconderam dentro do bambu e usam sua magia para enfeitiçar os discípulos. Depois dela colocar sua energia vital na sopa, ela passa mal perdendo milhares de anos, o rato até tenta avisar que era perigoso, mas por amor ela faria tudo de novo e a sopa de seu marido estava fazendo efeito, curando todas as pessoas, mas aquilo chamou a atenção do mestre e pergunta ao camponês se ele teve ajuda, e ele fala que foi sua esposa, então o mestre dá pra ele uma adaga de presente, em forma de agradecimento, no entanto ele sabia quem era a serpente branca, logo começaram a lutar, e ela sem medo enfrenta usando seu poder para esmagar o mestre, mas ele era preparado e se defende de seu ataque, jogando um redimonho de pedras, logo em seguida ele usa a madeira, fazendo com que ela nunca fique sem saída, mas primeiro ele agradece, por ela ter salvado aquelas pessoas, mas ele deixa um aviso que, o que ela estava fazendo, era perigoso demais para o camponês, e se ela o amasse teria que ir embora, e se ele visse ela novamente não teria misericórdia, ela não dá ouvidos e volta para sua casa, e seu marido todo feliz mostra toda a comida que eles ganharam então ele decide comemorar com ela bebendo um vinho, só que ela não sabia que, o vinho tinha enxofre, e ao tomar ela passa mal, e acaba revelando sua verdadeira forma para seu marido. Após se revelar ela tenta fugir, mas acaba caindo na armadilha, que os monges preparam pra ela, e mesmo ela se declarando o mestre aparece, dizendo que, ele havia dado uma chance, nesse momento ela se transforma e o ataca, mas o mestre havia dado a adaga para o camponês, então ele mesmo feriu sua amada magoando seu coração. Então ela escapa pelas águas, quando o mestre ia aprisioná-la. Aquela adaga tirou muita energia vital da serpente, a deixando muito fraca. O camponês fica insondável ao saber que se casou com uma serpente. A serpente branca é consolada por sua irmã, mas nada tirava a tristeza de seu coração. Mas o camponês conversa com o rato, e fala que ele pode salvar seu amor, indo atrás de uma raiz, que ficava no templo. Então ele escalou até o templo, e lá encontrou a raiz, porém não era tão fácil pegá-la, então elas começam a atacar ele, tentando tirar sua vida. No entanto ele acendeu o fogo queimando elas, mas conseguindo pegar a verdadeira raiz, que salvaria seu amor. Mas quando ele pega a raiz, ele acaba libertando os monstros, que ali estavam aprisionados. O mestre sentiu algo diferente, e foi até o templo. Então ele dá a raiz ao rato para...